JPB 2ª edição, oferecimento, Maison Saint-Pierre, o condomínio clube em Manaíra, com qualidade Brascom, conheça. Acabou folia de rua, mas a festa continua com o carnaval tradição em João Pessoa, e o JPB mostra o primeiro dia dos desfiles na Avenida Duarte da Silveira. Já tem agremiação desfilando nessa noite, também vai ser de tribos e clubes de frevo aqui na Duarte da Silveira. Mas a festa também está nos bairros da capital, com desfile de Bumba Meu Boi e um bloco que faz o carnaval com o fino da MPB. E claro que você não vai perder o que rolou no encerramento do Folia de Rua, com a irreverência dos CafuSus. Campeonato Paraibano, enquanto o Botafogo briga para subir na tabela, no outro grupo teve time de Campina Grande vencendo e disparando na ponta. O JPB está no ar. Olá, boa noite. Hoje teve bloco nas ruas de João Pessoa. Um deles presta uma homenagem ao cantor e compositor Chico Buarque. O outro atrai o folião logo nos preparativos, antes mesmo da festa. A gente vai apoiar a festa. A gente vai apoiar dois time atrás da mente quando eu está ajustar, ou seja rápido um dosãos que tem, o outro at webinars rig趣 thats a shouting. Então nós vamos ?